alô galera do canal meu ranchinho feliz galera o vídeo de hoje vai ser sobre plantação de pepino galera a gente vai estar plantando pepino ali minha mãe já começou a plantar lá no fundo né e a gente a intenção vai ser plantar toda essa área aqui de pepino a gente vai começar esse trabalho agora e está mostrando para vocês aí do canal meu ranchinho feliz como que como é esse processo para plantar pepino aqui no ranchinho galera depois a gente vai estar mostrando para vocês como é que vai ficar beleza então galera aqui eu vou mostrar para vocês o tamanho da área que vai ser plantado este pepino olha só já foi colocado o esterco né nas fileiras que vai ficar né agora a gente vai dar um retoque final nasceram os matinhos a gente vai estar limpando tudo arrumando as tripas de irrigação e tá plantando esse pedaço todo de pepino galera vai ficar muito bom se Deus quiser vai dar tudo certo e é isso aí aqui galera esse aqui já está plantado e agora a gente está arrumando aqui essa outra parte para plantar também pessoal ó essas duas fileiras aqui já estão todas plantadas né que vai ser desse lado dessa cova aqui ó de fora a fora e aquela outra lá e a tripa no meio pessoal essa tripa ela vai dar conta de molhar dois dois canteiros ao mesmo tempo e agora pessoal eu vou entrar com a enxada eu estou com a enxada aqui e vou estar tirando todo esse matinho olha aí galera como é que está ficando bom já nossos canteirinho mãe já está juntando aqui o esterco né que ele está um pouco espalhado né está puxando ele de novo para as covas né olha só onde vai ser plantado o pepino mãe já plantou aqueles dois lados ali ó já está molhando ali já está plantado eu já limpei um pouquinho lá e agora eu vou limpar aqui ó tem uns matinhos que nasceu aí eu vou estar tirando aqui com a enxada rapidinho né não é muito mato é só um pouquinho de mato que nasceu só para estar arrancando esse excesso de mato aqui vou mostrar para vocês essas ervas da enxada que nasceram aqui mato já todo arrancado aí eu vou passar o rastelo para vir ajuntando esse excesso aqui beleza então galera eu já terminei de limpar aqui ó como vocês podem ver arranquei todo o mato desse quadrado até aqui pessoal daqui para cá a gente vai plantar agora olha só tinha bastante mato crescido aí ó não muito mas já tinha um pouquinho né galera e agora eu vou estar pegando aqui essa esse rastelo né e vou estar rastelando tirando esse mato que eu carpi agora ó o rastelo por alto aí vou ajuntando esse mato vou juntando tudo o mato ó fazendo os montinhos né aí depois a juventude vem recolhendo gosto de estar usando o meu rastelo e aí pessoal e é isso aí a gente vai fazer esse processo em toda aqui ó minha mãe já tá na terceira vai lá cara a mãe já tá na terceira fileira né plantando e com a gente é desse jeito olha ó o tanto de montinho que já ficou já deu uma visão diferente então tá galera já eu mostro pra vocês como é que vai ficar tudo beleza depois de passar o rastelo aqui em tudo já tá molhando o negócio aqui é rápido limpou o carpio e manda a semente pra baixo liga a irrigação e tchau obrigado tá aí galera é um pouco do serviço já adiantado como vocês podem ver é já limpei tudo eu aducatei o lixo ó olha só como que ficou galera esse lado aqui já tá plantadinho olha como que já tá molhado ó molhando tudinho e agora mostrando aqui pra vocês pessoal é como é que ficou esses canteiros como é que tá ficando né olha só solzinho quente ali olha só galera e já dá pra ver um resultado positivo aqui agora a gente já plantou aqui ligou aqui também pra molhar mãe tá terminando de plantar aqui quase os últimos canteiros olha só como é que ficou aqui tudo galera plantação de pepino aí pessoal como é que ficou aqui os canteiros já tudo limpinho rastelado carpido né e plantado e agora irrigado mostrando pra vocês aqui ó olha só aqui a água né pessoal molhando aqui os canteiros aqui ó aqui já tá tudo plantadinho passando aqui no meio do canteiro tudo tudo molhadinho olha aí galera de um ângulo melhor agora pra vocês verem o efeito da água né quando liga a tripa pessoal a cada tripa dessa é equivalente a molhar dois canteiros aqui fica ligado um pouco depois tem que desligar e tá mudando ó cada tripa pra dois canteiros olha aí galera como que ficou o canteiro já finalizado fazendo um registro aqui do final do canteiro pessoal como que ficou o canteiro depois de pronto galera esse canteiro todo esse quadrado aqui já tá todo plantado é uma plantação de pepino já tá tudo plantadinho aqui pessoal e já tá irrigando né com essas tripas aqui né já tá arrumando aqui pra tá molhando tudo aí eu tô mostrando aqui pra vocês como ficou pessoal esses canteiros esses canteiros já depois de pronto tudo organizadinho só falta instalar água ali a gente já começou e tá tudo certo e agora só esperar é nascer esses pepinos que eu vou tá mostrando aí o andamento desse canteiro aí todo pra vocês tá aí galera os pepinos que foram plantados dias atrás estão mostrando aqui pra vocês né os pezinhos de pepino que eu plantei dias atrás olha aí galera como tá o tamanho dos pezinhos de pepino olha só galera já tá com uns dias aí já que eu plantei olha só a altura que já tá os pezinhos aí mostrando aqui pra vocês o desenvolvimento desses pés de pepino olha aí galera tá bonitinho já os pés de pepino né temos que as galinhas se escaram aqui ó já era pra tá tudo grandinho já e as galinhas se soltaram lá rasgaram a tela pularam e vieram fazer uma bagunça aqui na horta aí a gente vai tá replantando aí galera esses pés né de de pepino olha como tá vindo bonitinho folha furadinha né que a mosca branca também fura né mas tá vindo bem bonitinho os pezinhos de de pepino bom galera isso aqui é os pepinos que eu tá aí o vídeo aqui mostrei pra vocês dias atrás né o vídeo tá mostrando o dia que foi feito o plantio desses pepinos e aí ó mostrando pra vocês já o resultado como é que tá galera como é que estão esses pezinhos de pepino ó já tem pepininho aqui ó pepino caipira já pepino maduro também olha só pessoal e tem bastante florzinha tá tudo carregado tinha alguns galera que as galinhas arrancaram os pés ó já foi replantado aí ó como vocês podem ver esses aqui ó e tá aqui ó pequeno plantio de pepino aqui ó olha aí galera do canal meu rachinho feliz mostrando pra vocês aí pessoal o resultado como é que tá aqui os pés de pepino que eu plantei dias atrás e é isso aí galera nessa terra tudo que se planta dá se você plantar você cuidar com certeza vai chegar e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri